Olá, senhores! Sejam novamente bem-vindos ao canal. Hoje eu quero falar para você que está aguardando o 14º salário emergencial. Vou trazer duas informações importantíssimas, por isso eu peço que você fique até o final do vídeo. As informações são as seguintes. Primeira, a folha já fechou. E aí, isso interfere ou não? Eu vou te explicar. Segunda, tem dinheiro mesmo para pagar o 14º? Bom, ontem a gente teve aqui uma live com reunião e dois especialistas trouxeram a informação para você. E eu vou te falar nesse vídeo aqui. Antes, eu vou te pedir para se inscrever no canal. Isso faz toda a diferença. Dá força para o canal. É através desse canal que a gente está lutando por vocês. É através desse canal que a gente consegue trazer parlamentares para defender o pleito de vocês. Uma coisa eu quero dizer para vocês. Dá tempo para o 14º sair? Sim, dá tempo. Mas não é fácil. E é isso que eu vou falar com vocês nesse vídeo. Tá bom? Fica aí, então. Vamos lá, senhoras. Seguinte. Primeiro grande questionamento. É... O 14º não pode ser pago mais porque a folha fechou? Essa é a pergunta. E eu vou te trazer a resposta. Ontem a gente esteve aqui com um funcionário do NSS, um analista do NSS, que trouxe essa informação. E ele respondeu em alto e bom tom. O fechamento da folha não interfere no pagamento do 14º. Em sendo aprovado o 14º salário emergencial, o fechamento da folha não, não interfere. Porque é muito simples, fácil para o NSS fazer uma folha complementar. A gente tem que ter uma diferença muito significativa aqui. O que é pagamento do NSS, que vem dos cofres do NSS, que é a retribuição pelas contribuições que você paga. O seu benefício, que não devia chamar benefício, devia chamar retribuição. Mas vamos lá. O seu benefício que você recebe todo mês é pago pelo NSS. Pelos cofres do NSS que tem um orçamento separado. O seu 13º também, você contribuiu, sobre todos os 13º que você recebeu durante o período que você trabalhava, você contribuiu. Então, o 13º que você recebe depois de aposentado é uma retribuição desse período. Então, é retribuição sobre as suas contribuições. Vem dos cofres do NSS. E o 14º, doutor Sandro? Não. O 14º, sim, é uma ajuda do governo. Por quê? Por uma falha do próprio governo, que adiantou o 13º sem vocês pedirem e criou essa lacuna. Então, assim como o auxílio emergencial é pago por intermédio da Caixa, mas o dinheiro sai do governo, aqui é a mesma coisa. O NSS, conforme explicou bem esse analista que estava aqui com a gente, o Nery Júnior, o INSS, ele é mero administrador desses recursos que o governo repassará. Então, o dinheiro vem do governo e não dos cofres do INSS. E o INSS cria uma folha complementar e te paga. Simples assim. Assim como o auxílio emergencial, é a mesma lógica. Os bancos públicos, que têm poder de liberação, estão liberando, criando contas digitais. Nesse caso aqui, para o INSS é muito mais fácil. O governo vai depositar na conta do INSS esses valores, que serão automaticamente repassados em folha complementar. Então, se a sua grande preocupação era, a folha fechou, o 14º não tem como mais, mesmo que vire lei, o 14º não tem como. Não, não. Uma coisa não interfere na outra. Folha complementar, recursos do governo. Ficou claro? Ficou bem estabelecido isso aí. Aí, vem a grande questão. Tem dinheiro, doutor Sano? Tem dinheiro ou não para pagar o 14º? Esse é o grande argumento de todo mundo. Ah, mas vai quebrar o Brasil? Quebra, né? A hora que é para tirar do aposentado, quebra. Enquanto que é para tirar para o aposentado, quebra. Enquanto tira os impostos que o aposentado paga para dar para quem não está trabalhando, aí não, né? Aí não quebra o Brasil. Aí é reestabelecer a economia. Então, deixa eu deixar claro para vocês. Às vezes, você já sabe disso. Eu já repeti isso várias vezes, mas é bom frisar. Primeira coisa. O auxílio emergencial saiu de recursos do governo brasileiro. Sabe quem que paga os impostos? Todos. Aposentado paga imposto. Eu vou te contar um segredo. Se você não é aposentado, aposentado paga imposto. Igualzinho a você, que chora aí, falando que nós queremos quebrar o Brasil com a ajuda aos aposentados. Vou te contar outro segredo. Esse vírus aí, mortal, ataca muito mais os aposentados. De todos os mortos, quase 80% são aposentados. Vou te contar outro segredo. Os alimentos subiram muito. Quer mais um? Quando vocês perderam os empregos, é papai e mamãe aposentado que foi ajudar. É vovô e vovó que foi ajudar. Então, vamos largar de hipocrisia. Para pagar esse auxílio emergencial, o governo pagou até quem não devia. Só de valores apurados, a coincidência é tão grande que foi apurado pelo Tribunal de Contas da União, 42 bilhões pagos indevidamente. Que coincidência? 42 bilhões é o que a gente precisa para pagar o décimo quarto. Mas foi pago para político, traficante, servidores que não precisavam, que tem alto salário. Até juiz recebeu. Até jogador de futebol recebeu. Foi liberado também, se vocês não sabem, auxílio para artistas. Teve artista bom, bom, que recebeu. Sim. Mas esse dinheiro saiu do aposentado. Aposentado paga imposto. Então, 42 bilhões. O governo tem sim. Vou te falar outra coisa. Existe um negócio que se chama reservas cambiais. O que é que é a reserva cambial? É o dinheiro do governo que fica guardado numa poupança. É uma poupançona do governo. E como o dólar subiu, o dinheiro do governo subiu. Imagina que você tivesse mil dólares guardados. E o dólar valia um real. Você tinha mil dólares igual a mil reais. Agora o dólar está quase a seis reais. Seus mil dólares valem seis reais. Ou seja, 521 bilhões a mais nas contas do governo. Mas disso ninguém fala. Sabe por quê? Porque esse dinheiro vai para a banca. Então tem dinheiro sim. Segunda questão. Arrecadação. O governo mesmo alega que nunca se arrecadou tanto com apreensões e outras medidas. E esse dinheiro, você sabia que 50% vai para a Previdência? Vai sim. Dá para usar também. E terceira coisa que eu tenho que dizer que é necessária. Existe um orçamento de guerra. Essas reservas cambiais que o governo tem é poupança. Está certo que tem que estabelecer a dívida pública, reduzir. Mas nessa hora a gente está falando de vida. Nessa hora que você vai definir o que vale mais. A sua saúde ou o seu bolso. Vamos fazer um comparativo aqui. Imagina que você quer estabelecer suas finanças. E você começa a estabelecer suas finanças e começa a fazer uma poupancinha. Você conseguiu guardar 5 mil reais. Lá no banco. Demorou. Foi difícil. Mas de repente. O seu filho acaba de contrair uma doença e um remédio que custa mil e duzentos ou mil e quinhentos reais. É a única condição de salvá-lo. Você vai deixar o seu filho morrer. E vai continuar com o seu dinheiro guardado. Ou você vai tirar da poupança e vai ajudar ele. Parabéns Brasil. Você tem a chance de ajudar um dos seus filhos mais nobres. Que é o aposentado. Que é o que está morrendo durante a pandemia. Que é o que construiu o Brasil. Então, dinheiro tem. Não me venha com argumentos falaciosos. Com fala de político. Fala bonita. E de que. Eu estou pensando no Brasil. O Brasil são os brasileiros. Você teve dinheiro para ajudar muitos que não trabalhavam aí. Mas o aposentado nessa hora vocês esqueceram. Então, dinheiro tem. E tem muito. E tem muito. Então, tem dinheiro sim. Não me venha com esse argumentinho falacioso de que não tem dinheiro. Então, nós vamos continuar cobrando para o 14º sair. Nós vamos continuar mobilizando para vocês lembrarem que o aposentado tem valor. Que ele vota. Que ele trabalhou. E ainda trabalha muito. E que ele fomenta a economia com o dinheiro que já é dele. Não trate o aposentado como um pedinte. Não trate o aposentado como um mendigo que fica pedindo coisa para o governo. Eu acho um absurdo dizer que o que o aposentado recebe todo mês chama-se benefício. Benefício é o que você ganha. Isso aí que ele recebe é uma retribuição sobre tudo que ele pagou de contribuições previdenciárias. Então, para você que conversa borracha aí e fala que agora vai dar para aposentar. Estou falando para o senhor mesmo. Viu, presidente da Câmara? Ah, mas o aposentado não teve nada reduzido e não precisa de ajuda. Escuta uma coisa. Ele trabalhou a vida inteira. Contribuiu a vida inteira para receber essa retribuição. Não é benefício. E agora, porque ele foi um trabalhador, ele tem que ser escorraçado na velhice? Me poupe. Me poupe. Então, fica aqui o meu repúdio e eu te digo, não vamos largar do seu pé enquanto você não olhar para os aposentados e pensionistas do Brasil. Tá bom? Fica aqui agora os alvos que a gente tem que cobrar e vamos fiscalizar. A gente aqui é a Auditoria Cidadã. Sim, Auditoria do Aposentado. Somos os U-Giants. E nós vamos cobrar. E pressione. Só cabe a você. Tá bom? Tá aqui os nomes. Cobrem. Compartilhem. Abraço. 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 Abraço.